Olá! Você tem má circulação? Ou está suspeitando que tenha? Quais são os sintomas dessa doença silenciosa que só vem crescendo? Hoje milhões e milhões de pessoas sofrem com circulação ruim no mundo. O que piora essa má circulação? E o que você pode fazer para melhorá-la? Pois é, esse é o assunto do vídeo de hoje, sintomas de má circulação nas pernas, o que fazer para melhorar e para evitar? Esse vídeo vai ser bem completo e você vai aprender como deixar suas veias e artérias o mais saudável possível, e se livrar de vez dessa má circulação que pode ser muito perigosa. Então fica até o fim! Mas antes, já vá dando o seu joinha, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Também não perca a oportunidade de difundir com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar! Então compartilha aí! E me conta, você tem má circulação nas pernas? Senta alguma coisa que o par do Brasil ou o do mundo se é? Escreva em baixo! Vamos lá! Nossa circulação é incrível! Se colocarmos em linha reta, temos quase 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos dentro do nosso corpo. E olha, todos os órgãos e tecidos dependem do nosso sistema circulatório saudável. Os sistemas circulatórios são nossos encanamentos, as veias, as artérias, os capilares, os vasos limpáticos e, claro, o nosso coração que bombeia o nosso sangue todo. Tudo isso tem que estar funcionando perfeitamente para manter os órgãos oxigenados e com os nutrientes adequados, mas também limpando as toxinas e excesso de líquido. Quais são os sintomas de má circulação? Se o problema for nas veias, por exemplo, a pessoa tem uma insciência venosa crônica, que o sangue não flui adequadamente das pernas e volta para o coração. E vai ter... 1. Edema, que nada mais é que o inchaço nas pernas e tornozelos. E esse inchaço, mas no final do dia, especialmente se ficar muito tempo de pé, como um vendedor, um professor, um cirurgião ou mesmo sentado. 2. Dor nas pernas. E essa dor é tipo peso, cansaço, que também piora no final do dia. Quando a pessoa está deitada, ela pode sentir queimações, latejamento nas pernas, tornozelos e pés. 3. Cãibras na batata da perna, no pé, nos glúteos, principalmente à noite. 4. Cansaço nas pernas. Fica mais difícil para caminhar, porque sente fadiga mais rapidamente. 5. A pessoa consegue enxergar as varizes, que são aquelas veias dilatadas e torturosas nas pernas. 6. A pele pode mudar de cor. Fica mais acastanhada, com umas manchinhas que chamamos de dermatite ocre. Também a pele pode ficar mais seca, com rachaduras e pode formar até úlceras venosas, que são feridas de fisicatrização, que normalmente estão acima dos tornozelos. 8. Essas sintomas são de má circulação venosa. Agora, a pessoa pode ter um entupimento, que chamamos de doença arterial periférica, dificultando que o sangue chegue até aquele lugar. Os sintomas são um pouco diferentes. Por exemplo, o inchaço, se tiver, vai ser pouco. 9. A dor tem outras características. Quando a pessoa caminha ou sobe escadas, começa a doer. E quando ela para, melhora. O que a gente chama de claudicação intermitente. Aquela pessoa que andava toda a cidade e agora caminha uns 50 metros e sente aquele cansaço nas pernas, dor e tem que parar para se recuperar. As câimbras também podem acontecer à noite e quando estiver fazendo atividade física. Há uma certa fraqueza muscular porque não chega sangue, nutrientes até os músculos. Pode ter dormentes, formigamentos. E pode ter mudança na perna também. A perna pode ficar fria, pálida. As vezes os dedos podem ficar azuis ou roxos. Pode ter diferentes temperaturas entre um membro e outro. Por exemplo, uma perna está quente e a outra está fria. Isso não é normal. Pode ser, sim, algum entupimento naquela perna que está fria. Um homem que tem obstrução nas artérias das pernas também pode ter impotência sexual. E também, por não chegar sangue direito naquela perna, ela pode ficar atrofiada. A musculatura pode ir encolhendo. E pode ter úlceras, as úlceras arteriais que são muito dolorosas, que podem se infeccionar, causar infecção óssea, osteomielite e até gangrena e amputação. E também temos os sintomas de má circulação linfática, que podem vir devido a alguma infecção local. A pessoa teve erisipela na perna, fez cirurgia, trauma ou mesmo obesidade, sedentarismo que podem prejudicar a circulação linfática. O principal sintoma é o inchaço e também a sensação do peso, de ter aquela perna pesada. E as causas? O que causa a má circulação venosa? Principalmente varizes. Nas nossas veias, temos válvulas que impedem que o sangue retorne, que tem o refluxo. Quando essas válvulas ficam fracas ou danificadas por problemas genéticos, sua mãe e seu pai tem varizes. Ou mesmo devido a gravidez, obesidade, o excesso de peso força, coloca pressão nas veias, ou mesmo trombose, tudo isso faz com que seu sangue venoso se acumule nas pernas. E o que causa a má circulação arterial? Normalmente é a artéria entupida, a aterosclerose, que tem a ver com aqueles fatores de risco clássicos, como fumar, colesterol alto, pressão alta, diabetes, sedentarismo, histórico familiar, idade acima de 50 anos, mas tem outras causas. Embolia arterial, doenças autoimunes, vasculites, trombose arterial. E veja, ter má circulação é um problema muito sério, se a pessoa não fizer nada, deixar para lá, pode até perder o membro, ou seja, ir para a amputação. O que pode ajudar a ativar sua circulação, fazer com que seus encanamentos trabalhem do jeito certo. O que podemos fazer para evitar ou mesmo melhorar essa situação? O que é importantíssimo é a gente ter hábitos saudáveis, se evita problemas circulatórios. Por exemplo, ter uma dieta balanceada, com muitas frutas, verduras, grãos integrais, não colocando na boca alimentos que inflamem, que pioram a circulação, como alimentos ultra processados, açúcar, gorduras ruins, muito sal, tudo isso pode reter líquidos e entupir suas artérias. É importante fazer atividades físicas, pelo menos 150 minutos de exercícios moderados por semana, intercalando musculação e exercícios aeróbicos. Quando a pessoa tem entupimento, o próprio corpo começa a fazer uma circulação colateral, ou seja, formar outras redes de vasos sanguíneos ou linfáticos como resposta a esse entupimento. Exercício físico faz com que o corpo crie mais essas estradas alternativas e com isso vai melhorar seus sintomas. A pessoa antes conseguia só andar 50 metros, depois do ir, agora anda 70, 80 metros e assim por diante. Outra dica é manter o peso corporal saudável. Sobrepeso e obesidade aumentam varizes, linfedema, entupimentos, a gordura visceral inflama. Muito importante fazer um esforço extra para manter seu peso adequado. Claro, se você fuma, tem que parar por isso. O cigarro é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares e massificação. O cigarro lese os vasos, entope, aumenta riscos de aneurismo, de aorta, aneurismo cerebral. Parar de fumar é prioridade. Se você tem problemas de varizes, é importante fazer a sua panturrilha funcionar com exercícios. As panturrilhas são nossas segundas bombas circulatórias, mas também elevar as pernas quando for descansar acima do coração, para melhorar o retorno venoso ou mesmo usar meias de compressão. Agora, muito importante, o inchaço, o cansaço, pode não ser problema de varizes ou linfático, mas pode ser um problema cardíaco. Por exemplo, se as duas pernas incham de forma simétrica e se ao caminhar subir escados ou se sente falta de ar, tem que parar para pegar fôlego, se tosse muito, principalmente a metanoite, se usa muitos travesseiros para dormir, se precisa dormir sentado ou o peito dói. Isso me parece mais problema cardíaco, insuficiência cardíaca, ou seja, um coração que não é forte o suficiente para bombear sangue para todos os órgãos do corpo, do que um mero problema de varizes. E é por isso que você se cansa, o coração está com problema, nesse caso é muito importante você procurar um cardiologista. E se o inchaço não estiver só nas pernas, mas também no seu rosto, nas mãos, se tiver alterações urinárias, o problema pode ser renal. E se sua perna começar a inchar, ficar quente, começar a te dar febre, pode ser erisipela, que tem que ser tratada, porque senão pode destruir seu sistema linfático. Ou se essa perna ficar inchada, dura, dolorida, com as veias saltadas, pode ser uma trombose, doença, especialmente se você toma anticoncepcional, se teve uma pancada na perna, se fez uma viagem, ou está em tratamento de câncer. Tem que procurar um médico urgente, porque muitas vezes pode ser que o coágulo que está na veia da perna se desprenda e vai até o pulmão, causando uma embolia pulmonar que é muito séria. E claro, se você suspeitar que tenha má circulação nas pernas, é importante você passar por um médico vascular. Se ele constatar que esse é um problema real, ele pode te dar medicamentos ou tratamentos mais específicos, como cirurgia. Se você não tem nenhum sintoma, ainda bem, mas sugiro que adote um estilo de vida saudável, não só para evitar um problema vascular futuro de má circulação, mas também melhorar sua saúde geral, aumentar sua energia e sua qualidade de vida. Espero que tenha gostado do vídeo. lembre-se de compartilhar para seus amigos e familiares e qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir. Vou deixar duas recomendações do meu lado, meu vídeo sobre os exercícios que você pode fazer para melhorar a má circulação e minha playlist sobre trombose. Meu nome é André Vanmeyer, cardiologista e esse é o CardioDF.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!